Eu soube que teve problemas lá em Natália. Não acha que foi precipitado de sair da marinha? Não foi só porque eu saí da marinha. É que a marinha também mostrou um profundo desinteresse. É, eu sei, eu sei. Mas no momento desses, casados, eu tô me mexendo, tô parado. Eu só estou falando porque eu gostaria que vocês não se esquecessem que isso é o meu amigo da família. Talvez eu possa ajudá-lo. Não, obrigado, senhora. Bom, se mudar de ideia, procure-me. Eu terei um enorme prazer em ajudá-lo a refazer a sua vida aqui no Rio. Na casinha cai, o barranho vai. Na casinha cai, o barranho vai. Na casinha cai, o barranho vai. Ana, não me reconhece. Permita que a cumprimente a senhora Barreto. Evaristo de Pádua? Ah, já fico mais feliz. Puxa, mas há quanto tempo. Você mudou muito. E você tá maravilhosa. Tá magnífica. Eu tenho acompanhado sua vida pelas revistas, pelos jornais. O que me dá uma nostalgia maior ainda. É muito bom rever. É muito bom rever. Mas que bom rever o deputado mais votado da UDN. Saudades do Rio, Barreto. Pois sentamos a aparecer lá em casa pra tomar um drink uma noite dessas. Assim aproveitamos e desfazemos certas mágoas. Não há mágoas, Barreto. E se estou sendo convidado, irei com o maior prazer. Eu procuro vocês. O meu cunhado você já conhece, o tenente Luiz Fernando. Conheço. Conheço, né? Como vai? Soube que largou a marinha. Se deixe de um discurso. Com licença. Apareça lá em casa, Maris. Sem dúvida. Até logo. Barreto continua livre. Sempre interessado nas pessoas que podem lhe ser úteis politicamente. Você sabe que tem um lado na personalidade do Barreto que me fascina. Ele é dessas pessoas que estão sempre inalteradas. Não importa o sistema vingente. Sempre com força e poder acima da política. Isso é o que se chama de poder mesmo. E você continua com suas ideias esquerdistas. Nunca tive ideias esquerdistas. Eu tenho as minhas próprias ideias. Vamos tomar uísque? Vamos. 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 Pelo visto, a Glória conseguiu reunir nesta festa a todos os meus inimigos. Bom, inimigos serietários do gabarito realmente não tem. Mas que aqui dentro tem pelo menos uma meia dúzia de pessoas que me detestam lá, isso tem. O que é que você está pretendendo? Muita coisa, meu caro. Além do que você possa imaginar. Eu não vou permitir. Seja gentil e largue o meu braço. Além de estar me machucando, todos estão notando. Ah, senhor Nestor Barreto. Essas origens... Cuidado comigo. Cuidado comigo, digo eu. Não se esqueça, meu caro. Agora eu sou uma condessa. Eu tenho muito dinheiro. Posso fazer o que me der na cabeça e vou fazer.